Passaste hoje ao meu lado Vaidosa de braço dar Com outro que te encontrou E eu relembrei como ouvido Um velho amor esquecido Que o meu destino arruinou Chegaste na minha vida Cansada, deservida Triste mendiga de amor E eu, pobre com sacrifício Fiz um céu do teu suplício Pus risos na tua dor Mostrei-te um novo caminho Onde com muito carinho Levei-te numa ilusão Tudo, porém, foi inútil Eras no fundo uma fútil E foste de mão em mão Satisfaz tua vaidade Muda de dona fonda Desde mulher é comum Não guardo os frios de rancores Pois entre os teus mil amores Eu sou o número Onde com muito carinho Satisfaz tua vaidade Muda de dona-fonta Desde mulher é comum Não guardo frio de lancores Pois entre os teus mil amores Eu sou o número Eu sou o número